Que história é essa que você foi piloto? Eu fui piloto da Honda, oficial da Honda, de moto, velocidade, corrida, velocidade mesmo. Isso me causou... Igual Rubinho Barrichello, Ayrton Senna? É? Nossa, e aqueles carros correndo daquela velocidade. Não, não, moto. Moto. Ah, aquela, bem louca. Moto mesmo. De moto? De moto, aquelas motos gigantes e tal. Não tem do nada de carro, já percebeu, né? Moto e carro, nada. Ó, guidão, volante. Tchau. Tchau.